Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Seja muito bem vindo a mais um vídeo do canal Motoca Raiz Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês quanto que a minha landa está dando por litro Lembrando que hoje eu vou abastecer ela, certo? E esse vídeo aqui hoje é dia dos namorados, dia 12, 12 do 6 Então eu não vou, o vídeo não vai ser finalizado hoje Esse vídeo aqui, estou começando ele hoje, eu vou salvar essa parte E a segunda parte vai ser na próxima vez quando eu for abastecer a moto, certo? Aí eu vou fazer lá os cálculos bonitinhos lá e vou mostrar pra vocês Demorou? Então, estamos chegando aqui no posto aqui e vamos abastecer Só vou mostrar pra vocês quanto que eu vou abastecer A situação que está, pra vocês verem que eu não estou enrolando em nada Então vamos lá Aqui galera, ó, lembrando A moto está na reserva, certo? Ó, 180km, certo? Então eu vou zerar aqui Trip 1, vou zerar o trip 2 também Ó, zerando tudo aqui Cadê o outro negócio? Isso aqui, ó, eu não sabia não, acabei descobrindo Que quando a moto cai na reserva Não sei se está dando pra vocês verem Quando a moto cai na reserva Automaticamente ela aciona o trip De... De reserva Tipo assim, caiu na reserva Ela já começa, ela zera aqui automaticamente E começa a contabilizar quantos km que você rodou Na reserva Então eu rodei 34.4km na reserva Certo? Então eu vou encher o tanque dela E vou fazer o cálculo quando for abastecer Normalmente eu vou rodar mais ou menos uns 200km Que eu vou rodar Aí eu vou calcular aqui Demorou? Tudo bom? Completa pra mim, por favor Gasolina comum Tá bom Chegou na peneirinha, tá bom Ó, galera Eu vou tirar uma foto aqui Pra vocês dar uma olhada Quantos litros que deu Eu vou ter que somar depois isso aqui Então tá Então esse 34.4km aqui agora Ele vai sumir Entendeu? Porque o tanque já vai reconhecer Que tá cheio Tem gasolina que não tá mais na reserva Ele reconhece e some Então rapaziada Essa é a primeira parte Certo? Daqui a pouco É a outra, a segunda parte Daqui a pouco nós voltamos Fala rapaziada Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Motocar Raiz Galera, esse vídeo aqui é pra complementar o primeiro vídeo Então Como vocês viram aí Acho que foi domingo Sábado Acho que foi sábado Que eu enchi o tanque da moto Mostrei lá Aí as fotos aí pra vocês aí Antes E agora eu vou mostrar Quantos litros que vai caber nela E vamos ver Quantos que ela fez por litro Chegando aqui no posto Gasolina tá cara em todo lugar mesmo Então Vamos lá Chegamos aqui no posto Aí ó Cabraçada Tá bom lá 29.7 Que a rodou na reserva Certo? A outra rodou 32 eu acho Então Vou deixar uma foto aqui Vou tirar uma foto Beleza amigo? Completa pra mim gasolina comum Já duas fotos aqui Um negócio que eu tô fazendo um teste Pode completar Gasolina né? Gasolina Ela chegou aqui na peneirinha aqui Tá bom Precisa passar disso não Beleza? Então rapaziada Vou puxar pra frente aqui um pouquinho Vou tirar uma foto boa aqui Tá dando reflexo Então aqui ó 32 e 22 7 e 3 0 9 Então 7 litros 300 coube né? Então beleza Vamos Fazer as contas aqui Rapidex Aqui ó Vamos lá Fazer a soma comigo aqui Cadê a calculadora? Aqui ó Então vamos lá aqui ó 232 Vou arredondar pra 233 vai 236 Dividido por 7.3 Ela deu 31 Praticamente 32 litros Lembrando Lembrando uma coisa Vou trocar ideia com vocês aqui agora Lembrando galera Que essa moto Ela tem um sistema aqui Que mostra no painel Chama Eco Ó Eu vou andar devagar Tá vendo que apareceu aqui ó Eco Não sei se tá dando pra vocês verem aí Ó lá Eco Então esse eco aqui Se você estiver andando Com o acelerador Sem forçar o acelerador Porque se eu forçar ele apaga Você apaga Mas se estiver andando de boa Ela É econômica Esse teste eu já fiz Deu até 90 km por hora Até 90 km por hora Dá Dá pra rodar no eco Acima disso não dá Entendeu Então Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí De quanto que a Ah bros Que bosta de bros Que a Lander fez É Eu achei que Tipo assim Foi econômica Mas muita gente fala Que dá 35 Eu não acredito nisso não Apesar que Pra não falar Que eu não acelerei E acelerei um pouquinho ontem Que eu vou deixar Só um pedacinho do vídeo Pra vocês darem uma olhada É Eu vou deixar Esse pedacinho do vídeo Pra vocês darem uma olhada E vou encerrar o vídeo galera Só pra vocês darem uma olhada aí De Até agora Foi o máximo Que eu fiz nela Mas é porque Eu não tive espaço Pra correr ainda Mentira Eu não achei lugar Pra correr Mas Mas foi isso aí Demorou Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E fiquem com Deus Um forte abraço Pro Motorca Raiz E aí Let the light shine through For you Let the light shine through 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.